Nosso senhor presidente, ela está conduzindo aqui a escola local, vamos dizer para os irmãos que nós estamos em um processo de aprendizagem. Todos nós estamos aprendendo, tanto aqui o conteúdo da lição, quanto também fazermos uma escola animada, uma escola que venha trazer edificação, trazer alegria. Às vezes as pessoas pensam assim que o crente é aquela pessoa fechada, aquela pessoa que parece ser triste. Já vi muitas pessoas que olham o crente e pensam que nós somos tristes, mas não, nós somos o povo mais feliz da terra. É assim que diz o doutor, e nós precisamos fazer isso com a lei. Por que nós somos o povo mais feliz da terra? É por viver neste mundo? Não. É por ter uma esperança de que o céu de glória é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas palmas que seja para Deus, por conquistar essa glória de estar aqui na casa do Senhor. E mais uma vez, os padrões aí, tudo é vontade de derrotar a classe humana rata. Fica para o próximo, né? Mas, dizendo as irmãs, como diz o proverbo aí, as irmãs estão só no gelinho, né? Perdeu para a Herminhas, perdeu para a Alba e perdeu para a Maraná. Então, vocês dão jeito aí, então, vocês dão jeito aí, vamos, aperta o cinto e acelera. Eu, amei, glória a Jesus. Meus irmãos, queremos aqui, fazer aqui, ler alguns comentários de aprendizagem. Essa aqui, essa aqui é a graça, então. Aqui, com algumas da graça, em Norgas. Vamos ver aqui. Eu aprendi que, desde o momento, Esaú e Jacó, lutavam um com o outro e que, conforme os anos se passaram, essa rivalidade, sobe as portas do irmão Áurea. Ao nos aproximarmos de Deus, somos transformados e refletimos em nossa vida a beleza do amor de Deus por seus filhos. Nós temos Ana Fábio. Eu nunca vou ler. Mas se lidar, de falar. Os jovens não adaptamos mais os outros, não é? Eu lembro. Aprendemos que Devemos servir ao Senhor Por amor e com amor Para que tempos difíceis E dias escuros Ele seja o nosso guia E a nossa luz Chipeu e o irmão de Sá Eu aprendi que ainda que a troca De papéis foi feita O plano de Deus permaneceu Eu aprendi que quando Deus Coloca a sua luz sobre alguém Há uma nova forma de vida Eu aprendi que o travesseiro Pode ser inteiro Mas o sonho é realizado pelo próprio Senhor Júnior César da Sá Aprendem respostas Muito maravilhosas Muitas palavras Quem quer ter a sua resposta Olha a mão É Na lição número 2 Aprendi que Deus é o agricultor Jesus a vida e a pinosa Os carros que se ramificam Assim como a planta Nós precisamos de cuidados Para crescermos Virgens e fortes Na presença do Senhor Caio Tem mais algum jovem aí Que quer ter a vida Eu aprendi que o ramo que dá fruto Precisa ser codado Afim de que os frutos sejam ainda melhores E mais E mais Mais Fartos 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 Fartos, né? O pai Limpa os ramos Produtivos Para que produzam mais Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui o material Dos querubins Deles é todo invocado Um foguetinho Foguete ou pauta? Eu pensei que fosse foguete Essa pauta aqui é a da Amanda Essa pauta é sua Eluguir Celestiais Vamos ver aqui Quem quer ler a resposta dele? Eu não vou constranger a Amanda Porque eu estou precisando dela No botinho de Vamos fechar ela ali Pelo culto de kits Vai ter ela vai trocar a foto Eu ainda estou combinando isso com ela Olha aqui Eu aprendi que não podemos Ser desobediente Maria Letícia de Castro Eles todos aprenderam que é ser obedientes a Deus O Carlos aprendeu que não podemos desobedecer a Deus Senão a história Acabou Que Deus abençoe Que Deus abençoe Todo mundo da escola Límpica do Vidal Deus abençoe nosso Superintendente Deus abençoe os professores Nossas secretárias Cada um dos corneiros A equipe aqui no louvor Deus possa conceder a vocês As mais lindas bênçãos de Deus Então, irmãos Logo mais à noite Vem Devem sair agora Vós para a escola Sai Os jovens E logo mais à noite Teremos aqui um grande uso Que é o culto da família Já tem algumas famílias Que vão voar E se preparem Saia Para poder voar à noite Quero dizer Os jovens E não fazer A nuvem de Deus Em nome de Jesus Cristo Te agradecemos Por nós Na escola E participando Nessa noite Nós é de água Satisfério Que estamos Para a tua palavra Que foi ensinada Senhor, abençoa A fortificação Da sua igreja Em todos Os teus afazeres Ai, santo E para a igreja Aceita o nosso coração E nos abençoe Neste dia Em nome de Jesus Cristo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão E a consolação Com o Espírito Santo Seja sobre esta igreja E como o povo O povo de Deus na terra Não só hoje Mas para todos sempre Todos digam Amém Amém Glória a Deus Amém